A Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade da Polícia Civil do Paraná realizou 143 prisões de janeiro até 17 de outubro de 2024. O número é 76,5% maior do que o registrado em todo o ano passado, quando foram efetuadas 81 prisões. As detenções ocorreram por diversos crimes, incluindo roubo, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e violência doméstica. O Paraná é o único estado brasileiro que tem uma delegacia constituída e voltada à elucidação de crimes antigos. Os policiais cumprem mandados de prisão por sentenças condenatórias transitadas em julgado, aquelas que se tornaram definitiva e não cabe mais recurso. A Delegacia de Homicídios de Maior Complexidade foi implantada em 2014, em Curitiba, quando foi criada no Estado a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A delegacia trabalha com todos os crimes que não foram elucidados pelas delegacias comuns em até dois anos. Os crimes envolvem dificuldades relacionadas ao atendimento da dinâmica dos fatos, depoimentos controversos e outras particularidades das investigações. Para atuar nessa área, os policiais passam por treinamento, se aprofundam em conhecimentos de mobilidade urbana e social, além de pesquisarem de forma criteriosa a dinâmica de atuação dos grupos criminosos.